E se existissem unicórnios? E se existisse teletransporte? E se existisse um hospital de câncer no Brasil que juntasse carinho e excelência? E se esse hospital fosse 100% gratuito? Algumas coisas ficam só na imaginação das crianças. Ainda bem que outras já são verdade. Pois é, o hospital existe e se chama Hospital de Câncer de Barretos. E para que continue ajudando milhares de pessoas, precisa da sua ajuda. Ligue 0500 504 1210 para doar 10 reais. Ligue 0500 504 1220 para doar 20 reais. Ligue 0500 504 1250 para doar 50 reais. Esse vídeo merece ser compartilhado. Se você compartilhar, seus amigos vão ver. E se isso acontecer, você já vai ter ajudado um pouquinho milhares de crianças. E se você quiser, você já vai ter ajudado um pouquinho milhares de crianças.